1, 2, 3, e passei a semana inteira de blusa de frio, mas hoje estou até de cropped para te avisar que o solzinho voltou. Mas calma que eu ainda estou com uma blusa extra e apesar de as nuvens terem dado lugar ao sol, o tempo ainda permanece estável. O primeiro final de semana da estação mais florida do ano será de céu encoberto em alguns momentos do dia, com aumento de nebulosidade e a chuvinha que chegou nesta semana continua por aqui. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, as precipitações deverão ocorrer em apenas algumas áreas da cidade e não devem ser fortes. Para sábado, os termômetros devem oscilar entre os 15 e os 22 graus. No domingo, eles devem marcar índices um pouco menores quando a máxima não deve chegar aos 21 graus. Nesta sexta, o dia começou bem cinza e depois o sol veio dar mais cor, o que agradou muita gente que pôde até deixar a sombrinha de lado. Mas a partir de segunda-feira, conforme os meteorologistas, a tendência é que as temperaturas apresentem uma ligeira elevação diante da aproximação de uma massa de ar quente e seco, retornando aquele calorzinho maroto que muita gente estava com saudade por aqui. Eu me despeço por aqui e já deixo o convite para você me acompanhar na estreia do 4 estações, o meu novo programa da TMTV. Você não vai perder, né? Até segunda! Transcrição e Legendas Pedro Negri